Que tal poder cuidar dos fios enquanto cria cachos perfeitos? Agora você pode! Com o modelador de cachos Mondial 4 Elementos by Juliette. Ele conta com uma poderosa combinação de quatro elementos, que proporciona proteção, brilho e maciez. Cerâmica, que garante uma melhor distribuição do calor para uma modelagem uniforme e saudável. Titânio, que proporciona maior rapidez e eficiência. Turmaline, fonte natural de íons negativos que eliminam o frizz e garantem mais brilho. E as partículas de prata NanoSilver, que protegem os fios e o couro cabeludo. Ele ainda é bivolt, tem controle de temperatura digital com 5 temperaturas, cabo com 2,5 metros de comprimento. E um tubo modelador maior e mais largo para modelar todos os comprimentos de cabelo, até os mais longos. Tudo isso com o modelador de cachos Mondial 4 Elementos by Juliette.